É muita coisa que você tem aí? É muita coisa? Não. Toca, toca. Vocês estão lá mexendo no texto, João? Dá tempo de mexer? Ficou rápido, dá tempo de voltar? Solicito às deputadas e às deputadas que registrem a presença nos postos de habilitação. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta. A presidência informa recebendo a seguinte correspondência. Oficio da senhora Andréa Mendes de Souza Abdu, delegada de Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.717-2018, doutoria desde a deputada, deputada João Leite, informando que, com relação ao pedido de providência para instalação imediata de inquérito policial com a finalidade de apurar o possível direcionamento do credenciamento da contratação de empresas credenciadas para a vistoria de veículos, foi instaurado no dia 20 de 4 de 2018 o inquérito 712-9272 para apurar os fatos, e cujo expediente encontra-se em tramitação na divisão de investigação e repressão de furos de veículos Detran. Oficio do senhor Mário Corrêa Santos, presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil, prestando informações relativas ao requerimento da comissão de autoria do deputado, deputada Arnaldo Silva, acusando o recebimento do CD e das notas gafas da reunião, que teve como finalidade debater a atuação do Grupo de Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados relatores, projeto de lei 2285-2015, no primeiro turno, e projeto 5101-2018, em turno único, designado deputado João Magalhães, e 5062-2018, em turno único, deputado Irani Irã Barbosa. Passe a segunda fase da ordem do dia, cumpre a discussão e votação que dispensa apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.914, em turno único, de autoria da deputada Geisa Teixeira, que declara utilidade pública, o Grupo de Socorristos Voluntários Anjos da Guarda, conceda um município de três pontas. O relator da matéria, deputado Paulo Guedes, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão do projeto, para inserir a discussão em votação do projeto, pelo processo nominal, Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, em branco, conforme queiram votar contra o Jé de Lei. Este presidente também vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 4.914, de 2018. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. O projeto de lei nº 5.086, de turno único, de autoria do deputado Fabiano Tolentini, que declara de utilidade pública o Conselho de Comunidade de Segurança Pública de Pitangui, conceda o município de Pitangui. O relator da matéria, deputado João Magalhães, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão do projeto, inserir a discussão em votação do projeto. Como vota o deputado João Leite? Sim. Deputado João Magalhães? Sim. Este deputado vota sim. Está aprovado o projeto de lei nº 5.086, de 2018. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Magalhães, considerando os requerimentos de autoria deste deputado. Requerimentos 11.216, 11.077, 11.240, 2018, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requerimentos 11.308, 2018, em turno único, de autoria do deputado Bosco. Em votação dos requerimentos, senhores deputados, que a própria planilha como se encontra. Aprovados. Cadê os outros? Vamos lá? Vamos lá, João Leite? Não, tem mais. Espera aí. Espera aí. Um segundo. Aproveita também. Aproveita também do Bosco. Já? Você quer que eu suspendo? Eu suspendo, porque eu tenho que terminar esse detalhe, não vai dar tempo. A gente pode, a gente abre daqui. Uma hora, não é mesmo? Uma hora? Uma hora. Esse telefone é meu, João Leite. Uma hora termina. Presidência suspeita. Não, tem que me fazer a presidência para me fazer a leitura dos requerimentos. A gente estava conversando aqui com mim, foi mal. É, passa a palavra para o presidente para poder apresentar os requerimentos. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência em termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater a ausência de pagamento de vantagens como diárias, ajudas de cursos, férias, prêmios, diferentes de promoção às praças da Polícia Militar, enquanto oficiais, assim recebe. Ilustre-se a presidência de solicitação, operação financeira realizada em 20 de 6 de 2018 com a finalidade de viabilizar o pagamento diário para os diversos oficiais aqui já nominados. Em contrapartida, solicitação desse parlamentar, requerimento 11.848 ainda no ano de 2016, quanto ao pagamento diário dos militares escalados para o policialmente de carnaval na cidade histórica, o Estado permanece sem atendimento e solução. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência em termos de encaminhada a governadoria do Estado e ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado do IPSM, pedido por evidência para que sejam reestabelecidos convênios odontológicos na cidade de Varginha. Outro requerimento, deputado, que seja encaminhado à governadoria do Estado e à Polícia Militar Minas Gerais, pedido por evidência para que a prestação de serviços de enfermagem no âmbito do núcleo de saúde do 5º Batalhão da Polícia Militar, seja de imediato normalizado. Outro requerimento, deputado que subscreve nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido por evidência para que seja instaurada enquete civil com a finalidade de apurar fatos trazidos por Giovanni de Souza Moreira, produtor do município de Campo do Meio, notadamente quanto ao relato de incompatibilidade exercício de carga e atividade sindicalista, conforme notas, taquigráficos e mídia anexa. Verifica-se o teor dos relatos feitos durante a audiência pública das Comissões de Agropecuária e Segurança Pública, que Silvio Cardoso Rabelo, não obstante lotado em cargo público nessa capital, com cargo horário de 4 horas, reside em exército e liderança sindicalista em Campo do Meio, o que configura ilícito o previsto na Lei nº 8.429. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar Minas Gerais, pedido por evidência, para que sejam revistos os termos do Memorando 02.012.13, o CPRV, que determina os policiais militares integrantes do CPRV, a utilização de jaqueta de nylon, dupla face e colete reflectivo, cujo tipo jaleco, durante a execução das atividades de trânsito rodoviário. Ocorre que tal procedimento, que tal policiamento, além de abranger em regras áreas rurais, longínquos e, por vezes, realizado por apenas dois policiais militares. Outro requerimento, que seja encaminhado ao Núcleo de Correção Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em Belo Horizonte, e à Subsecretaria de Atendimento Sociococativo e Secretaria de Estado de Segurança Pública, Soazes, em Belo Horizonte, pedido de providência para, no termo do formulário, ora, acostado, apurar e, em sendo o caso, adotar as medidas que cabiam em relação aos relatos de assédio moral sofrido por levando Evandro Euler da Cruz, agente de segurança sociococativo, lotado no município de Unaí. Outro requerimento, que seja encaminhado ao Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, pedir providência para que realize e analise e análise técnica e efetivar as medidas administrativas e judiciais cabíveis para responsabilização do secretário adjunto da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, esse aqui, esse aqui eu mandei retirar, esse não é, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Participação social e cidadania de Gabriel Rocha, pelo não comparecimento em audiências públicas realizadas por essa comissão, com a finalidade de debater a resolução certa do número 18, apesar de regularmente convocado por meio de ofício em descumprimento ao disposto no artigo 100, inciso 7 do regimento interno, artigo 54 da Constituição, apenas para cientificar o deputado Irã Barbosa, ele foi convocado três vezes, é que não compareceu, não mandou ofício e não justificou. Outro requerimento, o deputado que subscreve é que, vossa excelência, seja encaminhado à Subsecretaria de Atendimentos Sociococativos e Secretaria de Estado de Segurança Pública, o Soares, pedir de providência para que seja reavaliada a escala em anexo imposta aos agentes sociococativos do Centro de Internação Provisório de Paz de Minas, em razão da internação de adolescentes na unidade de pronto atendimento local. Outro requerimento, seja encaminhado ao Ministério Público e Minas Gerais, pedir providência para que sejam adotadas medidas legais cabíveis em relação aos fatos narrados por Luzana de Assis Moreira, agente de sociococativo, então lotado no Centro de Reeducação São Jerônimo, nessa capital, conforme documentação anexo, verifica que os relatos diz respeito a ocasiões em que sofreu perseguições por parte de seus superiores e outros servidores, além de ameaças e agressões praticadas por uma interna. Vou pegar aqui o anexo. Vou colocar aqui. Outro requerimento, seja encaminhado ao Governador do Estado e ao Corpo de Bombeiros Militar, pedir providência para que sejam adotadas medidas necessárias à implementação do Programa Permanente de Aquisição de Armas de Fogo e Munições para uso particular no âmbito da cooperação. Ressalte-se ainda que o ano 2017, a ex-parlamentar aprovou o requerimento 7728, que requer que seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, pedir informações sobre o Programa Permanente de Aquisição de Armas de Fogo e Munições para uso particular, especificamente quanto ao número de policiais e bombeiros militares beneficiados, o prazo de entrega dos produtos e a relação dos fornecedores. Último requerimento. Ser realizada audiência pública para debater a falta de repasso por parte do Governo do Estado ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares, fato que tem comprometido gravemente a assistência aos militares e aos seus familiares, já que várias clínicas conveniadas têm encerrado a prestação de atendimento, a exemplo da clínica fisioterapia localizada na sede do Núcleo da Atenção Integral de Saúde, a 4ª RPM, no município de Juiz de Fora, a qual deixará de prestar o serviço a partir do dia 29 de junho. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Como votam os senhores deputados, cada um por sua vez. Em votação, os deputados que são a favor permaneçam como se encontram. Então, aprovado os requerimentos, essa presidência agora devolve a condição dos trabalhos ao presidente dessa comissão, Sargento Rodrigues. Deputado João Leite, alguma observação? Não. Então. A presidência agradece a presença do deputado Ilhan Barbosa, contribuiu para que a gente pudesse, deputado João Leite, finalizando este semestre... Desculpe, mas o deputado Ilhan Barbosa é vice-presidente dessa comissão, não é? Ah, é? Fez bem, não é, em estar presente. É, ele ocupa o lugar do vice-presidente. Como não houve ainda a eleição, mas, interinamente, ocupa o lugar da vice-presidente da comissão. Queria agradecer a presença do deputado João Leite e do deputado, de forma especial, o deputado Ilhan Barbosa, que contribuiu para a aprovação dos requerimentos, fazendo com que a pauta da comissão de segurança pública pudesse ser, eu diria, encerrada, considerando a aprovação dos requerimentos. São requerimentos de moções de aplausos, a maioria pedindo de providência, e eu fico, deputado Ilhan Barbosa, talvez aqui, mas a vossa excelência já deixou claro sua posição muito firme nesse aspecto, essa casa tem sido desrespeitada por muitas vezes convocações que a gente faz aqui. E uma forma de valorizar, seja hoje nós da oposição e amanhã ou não estando, ou na base ou não, qualquer um de nós, nós temos que, mais do que nunca, valorizar o trabalho e as prerrogativas dos parlamentares. O caso do senhor Biel Rocha, ele mandou uma única vez uma desculpa mais esfarrapada do mundo, para não comparecer a uma convocação. Sabendo ele, inclusive, que já foi deputado dessa casa, deveria ter um pouco mais de respeito com os colegas que aqui, ele, inclusive, esteve trabalhando conosco. não mandou, e olha que foi um assunto que nós discutimos aqui quatro vezes pedindo informações da subsecretaria socioeducativa, por uma violação gravíssima das agentes femininas que estão sendo obrigadas, mulheres casadas, casadas e muitas delas casadas com próprios policiais e agentes penitenciários, sendo obrigadas a dar busca pessoal, minuciosa, busca minuciosa em adolescentes infratores, travestis, com porte físico avantajado, e, inclusive, quando ela fez a leitura aqui de que estava tendo que mandar levantar o pênis, levantar a boa, o órgão genital masculino, e eles fizeram uma resolução aqui impondo esse dever, o que não poderia ser feito por resolução e sim por lei. Neste caso, nem lei estaria parada, porque viola a intimidade, viola a vida privada, cometem assédio moral contra servidores e ameaçaram de instaurar pade e corte dos dias se não fosse cumprido uma resolução interna. Então, nós trouxemos aqui, fizemos audiências públicas convidando duas vezes, não vieram, convocamos três vezes, simplesmente o senhor Biel Rocha, que ajudou a redigir a resolução, aqui não compareceu. O tipo pelo qual nós entendemos que estamos apenas pedindo à procuradoria da casa, que acione para que amanhã estão virem aqui uma baderna. Amanhã, vossa excelência, convoca um secretário e não tem como ter o comparecimento dele. Só queria, em primeiro lugar, presidente, pedir desculpas ainda por não estar conhecendo todos os ritmos aqui da comissão. Eu fico até honrado por estar interinamente como vice-presidente dessa comissão. Vim aqui para poder ajudar, porque segurança pública para mim é um dos assuntos mais importantes que tem dentro dessa casa. E falar que eu concordo com vossa excelência, no sentido de que, para mim, bastava uma convocação não atendida para que nós pudéssemos pedir a responsabilização. E aí eu falo de A a Z como oposição ou como governo, porque o poder da Assembleia Legislativa é um poder das pessoas. A partir do momento que a Assembleia passa a abrir mão do poder de convocação que ela tem, ela abre mão do poder de fiscalização que ela tem. A partir do momento que ela abre mão do poder de fiscalização, ela está sendo coautora de atos de corrupção que possam vir a acontecer enquanto ela adormece em berço esplêndido. Isso nunca pode acontecer. Então, conte sempre comigo. Parabéns pelos requerimentos e excelente trabalho aí para o resto da semana. Obrigado, presidente. Agradecemos ao deputado Irã Barbosa, que contribuiu muito para que a gente pudesse votar os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões já previamente estabelecidas, determina a avatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Obrigado, presidente.